Olá amigos do canal, muito bem-vindos! Lembra que eu prometi para vocês aquela casa de 200 mil dólares? Finalmente chegou o dia! Hoje temos três opções, uma de 220, uma de 280 e uma de 320. São casas novas da construtora Lenar que eu vou te mostrar com exclusividade hoje no canal. Estamos numa casa de 220 mil dólares, uma casa totalmente nova. Você pode replicar esse modelo em algum lote dentro desse condomínio. Essa casa tem aproximadamente 1.500 square feet. Ela tem três quartos, dois banheiros e dois carros na garagem. Vamos lá que eu vou te mostrar por dentro agora ela novinha. Essa casa começa pela lavanderia junto com a garagem. Você entra nessa parte, tem um corredor e logo você já cai nessa cozinha totalmente montada. Os retrodomésticos estão incluídos nesse valor de 220 mil dólares. E aqui nesse lado a gente já tem então dois quartos e um banheiro. Então, saindo aqui dos dois quartos do banheiro, a gente passa pela cozinha que é conectada com a sala de jantar e o living. Olha que bacana, ela tem esse pé direito um pouco mais alto que dá uma sensação de amplitude. Uma porta de correr e o quintal. E logo aqui, à minha direita, a gente já entra na suíte master. Um bom tamanho, uma janela e a porta já dá direto para o quintal. E aqui nessa parte então a gente entra no banheiro da suíte master, com o toalete aqui na minha direita, a shower, duas pias e olha só o tamanho desse closet. Então, a gente está agora no clubhouse do condomínio. Um condomínio que tem piscinas, tem barbecue, duas churrasqueiras, tem playgrounds. Tem toda a infraestrutura de um condomínio grande, mas você está pagando uma casa de 220 ou 280, se você escolher pagar um pouquinho mais. Agora então estamos na segunda casa. Essa casa tem 2.500 square, tem 4 quartos, um flex e um dam. Quando a gente entra na casa, a primeira peça já é um home office. Por sinal, quem não quer um office hoje em dia? Você pode botar uma porta, uma estante, computador e fechar e ninguém vai lhe incomodar. Por sinal, vai ter um vídeo no canal, acompanhe, especial sobre home office. Então, se inscreve aqui no canal para você ser notificado. Assim que esse vídeo ficar pronto do home office, você vai ser o primeiro a assistir. Saindo aqui do home office, a gente já vem e dá na parte principal da casa, que é um family, com dining, com a ilha e a cozinha. E aqui é a porta da garagem. Dois carros na garagem e a cozinha, ela já vem que nem a outra casa, toda montada. Essa aqui, os appliances são um pouquinho diferentes da outra, são de nox, lá os appliances eram pretos. E olha que detalhe bacana. Quando a gente vem aqui, a gente consegue ver que o family, praticamente um family, um living, ele já está meio que decorado para a televisão. Ali é a janela e aqui a gente tem a porta do quintal. Nesse layout, então, todos os quartos ficam no andar de cima. Esse andar de cima tem quatro quartos, incluindo a suíte, e aqui é uma área que é um loft. Então a gente tem o loft e lá embaixo a gente tem o escritório. Se somar todos os quartos, praticamente seis quartos. Lembre, 280 mil dólares. Aqui em cima, então, vamos direto para a suíte master. Olha só o tamanho e espaço desse quarto. Talvez você aí do outro lado não esteja acompanhando o tamanho. Mas olha só. Dá até para jogar um ping-pong? Olha lá, ó. Então agora a gente vai entrar no banheiro da master, com duas pias, toalete, a shower. E aqui, ó, se você não quiser botar o ping-pong lá no meio do quarto, você pode botar aqui no closet. Aqui nos Estados Unidos, aqui são sempre dois agentes, dois profissionais, dois realtors para cada parte. Um que representa o seller e um que representa o buyer. Muitos compradores que mudam, principalmente do Brasil, eles não sabem essa diferença, porque no Brasil a gente tem praticamente um só agente que faz a intermediação do negócio imobiliário, que é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Então, se você, por exemplo, encontrou uma casa como essa, numa construtora, e você vai sozinho, sem um representante, você deixa de ter alguns benefícios, como closing costs, como upgrades. Então, sempre leve com você um representante, um realtor, uma pessoa credenciada, para te proteger nessa transação. Às vezes a pessoa pode pensar, não, eu não vou levar o profissional porque eu vou ter um desconto. Mas na verdade não, você não tem um desconto e a comissão desse profissional já está incluída na construção da casa. Então, aproveitando, se você quer um bom profissional, estou aqui para ajudá-lo em qualquer situação, casa nova, casa usada, casa pequena, casa grande. Você acha que vale a pena essa diferença de 60 mil dólares? Entre essa casa, que tem 2.500 square, com aquela que tem 1.500 square, eu acho que vale a pena mais essa. Mas deixa eu ser uma resposta aqui no final, que eu estou curioso para saber qual é a votação geral. Bom, como vocês viram, aqui no nosso canal a gente mostra casas de 4 milhões e casas de 200 mil. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um comentário. Te vejo na próxima semana com uma surpresa, vocês vão gostar. E aí